E para o nosso trabalho de hoje, gente, vamos precisar de uma garrafinha de espumante Vamos passar primer para deixar ela bem trabalhada E vamos estar colando esse canudinho que tiramos de papel toalha ou papel alumínio Fizemos a colagem, então vamos colar, gente, esses desenhos aí de uma toalhinha plástica chamada Leoneli Após essa aplicação, vamos estar passando tinta preta, PVA, acrílica ou qualquer uma Secando, é simples assim, vamos metalizar, pode ser qualquer tinta metálica ou mesmo purpurina misturado com verniz E simplesmente vamos dar batidinhas com o auxílio de uma esponja Após isso, vamos também envelhecer com betume, vamos também dar batidinhas com betume Bem leve, gente, só mesmo para dar uma escurecida nesse dourado e o nosso trabalhinho vai ficar assim E vamos poder decorar com aquilo que tivermos em casa Olha como ficou a nossa garrafa E agora apresento a vocês com o colar que eu apliquei Para dar essa beleza final Espero que vocês tenham curtido E agora apresento-la Vamos lá Precisando-lo